que outra banda que eu vivenciei em uma época que eles se odiaram e que eu estava em turnê também que foi o Emerson Leicampalmer eles se odiavam odiavam, cara, eles estavam odiando ter se reunido e eles deixaram muito claro essa situação entre eles eles se xingando antes de entrar no palco foi você que trouxe o Emerson Leicampalmer nos anos 90 aqui em 97 97 foi, né? 97 ou 93? 97 97 97 ou 96 essa turnê não fiz 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 México e acho que foi México e Colômbia o restante fez o Muniz e você presenciou os caras tretando presenciou os caras tretando no camarim eu tenho uma história muito louca que o conta aí conta aí o Kit Emerson o Kit Emerson ele estava em aquela de mostrar poder e no México ele queria antes de que os outros caras depois fiquei sabendo antes de que os outros caras me convenciam a a sair de algum lugar ele foi ao meu quarto e derrubou a minha porta porque ele ficou puto porque eu não descia a jantar com ele ele foi e derrubou a minha porta deu uma porrada do meu quarto porque está exatamente e na verdade tudo o que ele queria era chegar antes que os outros caras fossem a jantar comigo ou que eu fosse com eles eu era promotor e tem essa situação para os artistas mais velhos dando promotor importante convida eles uma janta sabe era isso nos anos 90 nos 2000 eu assistia essa situação hoje os promotores muitos nem estão nem aí mas naquela época acontecia a relação a relação era diferente né era diferente e eu convidei eles só que aconteceu o Kit Emerson se adiantou e falou que ele queria ir comigo e eu não entendi a situação e ele foi no meu quarto cara eu falei eu vou descer e eu devo ter demorado 5 minutos e derrubou a minha porta aí eu fiquei puto com o Kit Emerson com o com o com o com o desculpa não fui com o Kit Emerson desculpem perdão Great Lake com o Great Lake ah não foi o Kit Emerson foi o Greg Lake não não foi o Great Lake perdão grandão o Great Lake derrubou deu um porrado que quebrou a porta aí eu fiquei puto da vida mandei aí falei não vou jantar com você não vou e não jantei com ele e fiz pagar a minha porta ainda é eu nessa turnê aqui no Brasil Paulo eu entrevistei o Kit Emerson que foi muito gentil cara muito gente fina mas deu pra ver cara que ele deixou nas entrelinhas da conversa que havia um grande problema ali do Greg Lake com o Karl Palmer que era o Batera pra caralho ele se ele se ele se cutucava no próprio show no show se cutucava né tchau tchau